...novembro. Mas e aí, já conhecia a história de Gabi Peixe? Cara, mais ou menos, velho. Eu não gosto muito desse cara não, velho. Eu acho esse cara muito, sei lá, tá ligado? Ele fala muito palavrão. Eu sou um cara mais reservado. Não gosto de palavrões e etc, tá ligado? Eu acho que esse cara fala muito palavrão, velho. É foda, mano. Que pra você, Corindo, ó. Que pra você, ó. Pô, mano. E essa org aí também que ele falou, velho. Sei lá. Tomar no teu cu, mano. Não fode, não. Arrombado. Três palavrões em uma frase só. Porra, tá de brincadeira? Tá de brincadeira, meu irmão? Eu vou contar uma parada que ninguém sabe aqui. Eu tirei o Tiringa do Family Friend, meu irmão. Eu tirei o Tiringa do Femi... Foda-se. Eu tirei o Tiringa do Family Friend. Eu não quero saber, irmão. Que porra de Family Friend, meu irmão? 23 anos na cara, irmão. A galera crescendo com ele. Que caralho de Family Friend, porra. Tomate cru, rapaz. Porra, irmão. Vamos lá, cara. Que isso? Não. Porra, tá ali no vídeo. Porra, e aí, meus cocodinhos? Tranquilidade? Não, suave. Dá uma zoada ali, brincar. Porra, e em live? E em live, irmão? Eu não tô na igreja. Tô trazendo um entretenimento, irmão. De qualidade. Mano, porra. Tranquilidade. Suave. Não sei o quê. Tomar no cu. Não precisa ficar também, ô, filha da puta. Arrombado. Qual é? Vou... Porra, vou tacar fogo. Não, não. Óbvio que não. Mas, cara, mano. Não tem... Ai, poxa vida. Putz grila. Quem fala putz grila, irmão? Putz grila. Carambolas. Irmão, carambola pra mim é fruta, satanás. Carambola pra mim é fruta. Caralho, cuzão. Caralho. Porra. Não vai morrer ninguém. Não vai matar ninguém. Não vai. Não vai matar. Mas, irmão, eu tenho certeza que você chuta. Você pode ser o mais evangélico que for. O mais religioso que for. O mais o quê que for. Bate tua quina. Bate teu dedo numa quina pra tu ver se não sai um caralho. Pra tu ver se não sai um filho da puta. Tu não sabe nem que tu tá xingando. Tu pode ser, mano, meu irmão. O que foi, irmão? O santo da parada. Esbarra seu dedo numa quina. Que eu duvido que você não vai xingar. O que você nem sabia que você sabia, velho. Certeza, irmão. Certeza, certeza. Mano, nem tem como. Não adianta. É certeza, irmão.